Boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente. Então, eu passei por aqui porque eu quero fazer o jantar da família e eles me pediram uma torta de frango. Como essa semana eu fiz uma torta que é vegetais com linguiça, aí agora ficaram com vontade de comer a torta de frango. E só um detalhe, hoje estou sem meu cameraman, eu mesma vou ter que fazer a filmagem, ok? Então, vamos aos ingredientes. Para essa torta de frango low carb, vamos usar um quilo de filé de frango 3 tomates maduros, eu vou picar, deixar picadinho. 300 gramas de brócolis Meio pimentão Três dentes de alho Três colheres de cheiro verde Meia cebola picada Oito ovos Sal a gosto Molho de pimenta a gosto Duas colheres de azeite extra virgem Primeiro passo Colocar o filé de frango na panela de pressão com água fervente Com sal E vamos cozinhar esse frango Por mais ou menos uns 20 minutos na pressão Depois de cozido Vamos tirar a pressão Vamos destampar a panela Escorrer esta água No escorredor Vai ficar na panela somente o frango Vamos fechar a panela E vamos chacoalhar esta panela Ela tampada Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Para que o franguinho fique todo desfiado Esta é a forma mais simples e prática de se fazer Estou tirando a pressão da panela Embaixo de água corrente Oito Agora, vamos escorrer a franga. Vamos escorrer bem. Escorrer bem. Aí, volta para a panela. Se você tirar a válvula, melhor ainda. Malhação, gente. Olha, gente, o resultado do frango, quando a gente chacoalha a panela de pressão, ele fica todo desfiado. Agora, vamos... Eu coloquei os ovos aqui no refratário. Esse refratário, ele já vai para o forno. Aí, vamos bater esses ovos. Aí, aqui, eu vou acrescentar os temperinhos. Gente, eu tô com uma mão só e a outra eu estou filmando. Uma pitada de sal. Pimenta a gosto. Então, eu vou acrescentar os temperinhos. E vamos pôr o brócolis. O tomate. Mexer mais um pouco. Dá uma verificada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos colocar o frango. Acendi a luz. Ali já ajudou um pouco mais. Gente, o frango, vocês podem colocar... Eu falei um quilo, mas pode ser meio. Meio quilo, tá? É que o pessoal, a família é bem grande. Mas, aí, vocês podem colocar menos. Não tem problema, não. Aí, aqui, ó. Vamos finalizar aqui com o azeite. Aquelas duas colheres que eu falei. E eu não disse na receita, mas eu esqueci do parmesão para ele poder gratinar. mais ou menos... Eu acho que aqui não tinha 50 gramas. Acho que aqui devia ter umas 30 gramas, só. E é isso aqui. Agora, vamos pôr no forno. Tá bom? Deixa eu só me ajeitar aqui, gente. Aí, eu abri aqui, ó. Abri o forno. Volta aqui. Pega essa belezura que já tá perfumada. No forno. 35 minutos no forno. Tá bom? Já se passaram 35 minutos. Vamos tirar a nossa torta do forno. Olha como que ficou. Família, tá na mesa. Eba! Eu quero! Então vem, senão vai esfriar. Tamo indo. Mas essa torta tá muito boa. Você pôs o que aqui? É frango. Frango. O que mais? Ovos. E mais brócolis, pimentão, cebola. Estou vendo uns negócios verdinhos aqui. É uma mistura de sabores. Tá muito bom. Gostou, tia? Dê mais. Dê mais? Gente, isso é gratificante. E aí, pessoal? Curtiram a receita? Então, se vocês gostaram, façam na sua casa. Eu vou adorar. Eu vou adorar. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Toque o sininho. Porque assim, quando tiver receitas novas, vai aparecer notificações no seu celular. Tá bom? Então, fica com Deus. Um grande beijo. E até a próxima receita. O que será que vai ser? Suspense. Beijo, beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.